E olha, a vontade de ganhar o próprio dinheiro, né, mexe com a criatividade de todo mundo e da criançada também, gente. Já viram essas pulseiras aqui? Dá um close. Olha só minhas pulseiras novas, que lindas, bem neon. Olha só que linda. Olha só, que legal. Sabe quem faz? Ela, que tá aqui junto com a gente, Marina Sapia, digital influencer e também empreendedora desse tamanho, gente. Que coisa mais linda. Amei minhas pulseiras. Combinou super com o meu look. Obrigada. Gostou da minha composição? Ficou legal a composição que eu fiz? Eu gostei. Ficou legal, né? Ficou muito bonito. Olha que linda. E a Larissa aqui junto, mãe da Marina. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, né, trazer, eu acho que uma inspiração para outras crianças. Eu sei que hoje, segunda-feira, tem muita criançada em casa, né? E aí a gente preparou esse programa especial recheado de atrações gostosas e é claro que a Marina veio. A hora que eu vi a Marina postando nas redes sociais dela, que ela tava vendendo, é isso mesmo? Sim, eu tô vendendo. Pra quem quiser aí comprar uma pulseira minha, é só você escolher seu tipo de pedra ou você me pedir que eu mando por WhatsApp ou mostro, que eu falo, ó, você quer alguma dessas ou você quer escolher sua pedra e eu faço? E como que você teve essa ideia? Por que que você começou a vender? Então. Hum? É. Por que, mãe, que ela começou a vender? Ela queria dinheiro, ela queria comprar roupa, ela queria comprar doce? Na verdade, não. Não começamos pensando, assim, em um empreendimento. Nós começamos a pensar, é, a Lara Agostini, né, faz, a Carla acabou comprando pra ela algumas miçangas pra ela montar e daí eu falei, então eu vou comprar pra Marina pra gente também ocupar ali no nosso tempo, né? E quando a gente começou a fazer, gente, já temos, assim, uma veia empreendedora nata, ele e ela, né, tudo assim, a gente já pensa em algo. Daí ela começou a oferecer e a vender, ela queria muito um tablet e queria muito, muito. Queria muito! Aí eu disse pra ela que o Papai Noel não entrega eletrônicos, né, só entregava brinquedos mesmo, coisas assim. Então, disse, trabalhe pra você poder conseguir. Daí ela começou a fazer as pulseiras e todo mundo foi comprando e ela conseguiu comprar o tablet dela em janeiro. Que legal, você comprou o teu tablet. Eu comprei meu tablet e daí agora tá ali, né? Vai expandir os negócios agora. Sim, agora. Agora vai criar uma marca da Marina Sapia com essas pulseiras, gente. Tem uma mais linda que a outra, adorei essa de conchinha, acho que eu vou pegar mais uma, hein? Mostra ali pra câmera ali, ó, pro tio ali, ó, da câmera 3 aqui, ó. Olha que lindas! E onde vem essa inspiração? Porque tem, nossa, tem cores, né, Marina? Quantas cores, né? Quantas miçangas, né? Infinitas possibilidades. E assim, a gente perde horas fazendo, tanto eu e ela, assim, juntas. Ontem ela foi dormir, eu continuei fazendo. Porque é uma coisa, assim, gostosa, terapêutica, não só pra criança. É um momento que a gente tem juntas também, né? E cada vez que você vai fazer uma, você nunca consegue fazer igual, porque você começa... Essas que ela fez pra você são as campeãs, né? Olha, lindas, né? Super em alta. Acho lindas essas coisas. Mas toda vez que a gente vai fazer, é uma combinação de pedra diferente, é uma coisa diferente, é bem, bem divertido. E aí, as redes sociais da Marina, que é, né, por ser digital influência, e muita gente conectada com ela, aí começou a ver, começou a gostar, elogiar e pedir também. Muita gente me pedia, me pedia assim, Lari, compra e me manda pedra. Lari, como que você consegue encontrar essas pedrinhas até hoje? Quando a gente posta, as crianças ficam loucas, assim, as mães mandam mensagem lá. A tia aqui ficou louca, a hora que vir, imagina as crianças, né? Que adora, e é super divertido, colorido, imagina as crianças, né? Pessoal lá da loja de pedrinhas ficou super feliz, porque aumentou muito, assim, como a gente começou a postar bastante isso, despertou em muita gente. Muitas meninas tiveram isso como presente de Natal. Da Marina foi, o presente de Natal dela foi a caixinha de miçangas, depois ela foi reinvestindo no negócio dela. Fui, olha que precisou de duas, eu acho que a gente vai precisar de mais. Vai. Pra expandir os negócios. Você quer mais cores, que tem muitas cores. Agora, chegou umas frutinhas lá na loja, as meninas já mandaram. Marina, quando chega alguma coisinha diferente, Marina, mandam lá no Instagram dela, já chegou. Essa aqui também é muito diferente, dá uma olhada nessa aqui, ó. É uma mistura, né? Que linda essa aqui, que linda, Marina, olha. A gente faz em tamanho de adulto ou se precisar em tamanho de criança, né? Porque tem adulto que pede, tem criança. É, adulto aqui, ó. Ah, adulto aqui já pediu aqui, já comprei cinco, né? Adulto aqui já, né? A criança, né? Que tem dentro de mim, falou, não, vamos usar essa pulseirinha, porque é linda. Pra ir pra piscina, pra usar no dia a dia, colocar uma, compor uma roupa, pra deixar mais colorida, né? Adorei essa aqui, hein? Nós fizemos também aquele salva-máscaras, né? Nossa, salva-máscaras. Tem aqui? Não tem aqui, porque eu não tinha dois ganchos de prender, só tinha um. Fez o colar e hoje estourou. Aí a Marina foi com ele pra escola, feliz da vida. Chegou em casa, estourou. Sim, mas daí eu garanto que todo mundo na escola também queria as pulseiras, queria o teu salva-máscara. Todo mundo. Trabalha bastante, o trabalho é intenso. Ano passado ela presenteou as amigas com as pulseiras dela. Sim, no final do ano, é que sempre a gente, tipo, dá um presente, né? Uma lembrancinha. Uma pra outra, a gente faz alguma coisa ali, dá uma carta, sei lá, qualquer coisa, a gente faz pra ter uma lembrança, assinar camiseta e tal. O ano passado a gente assinou camiseta e eu dei uma pulseira pra cada uma e minha amiga deu uma pulseira pra cada uma das nossas amigas. Que legal, você deve, não, vendeu bastante, né? Vendeu. E, gente, ela tem PIX. A Marina tem PIX. Pra facilitar o pagamento. Olha isso, porque eu falei assim, Marina, eu vou te pagar, depois eu te pago, eu tiver dado de... Não, faz um PIX. Viu o quê? Tem um PIX. Ela tem PIX pra receber. Tem. Que legal, gente. Aí essa iniciativa também é interessantíssima, né? Porque você coloca a criança no universo da responsabilidade, né? De uma forma de... Diferente de entender, né? Como receber, como tá pagando, comprando os produtos, né? Sim. E hoje, assim, é uma facilidade enorme você fazer uma conta online. Ela tem aquelas contas online, né? Que você abre ali pelo aplicativo mesmo e ela consegue gerenciar. Saber quanto ela tem de dinheiro. É, ah, eu quero comprar tal coisa. Enfim, né? Quando ela foi comprar o tablet dela mesmo, ela tinha um valor, faltava 600 reais, mas ele entrou numa promoção de 3 mil e pouco por... 2 mil. Daí nós falamos, bom, então eu vou te emprestar 600 e você me devolve. Então agora ela tá... Caramba, Marina. Tá nessa devolução. Mas mesmo assim, né? Comprou um baita produto, né? Porque a gente sabe que não é barato um tablet, né? Qualquer criança que tem, né? Você ali investindo, né? E me diz uma coisa, é só colocar as pedrinhas? É... Vamos mostrar uma aqui pro pessoal de casa, como que você faz? Eu tenho aqui dois tipos de fio, né? Que esse a gente apelidou de fio dental por ele ser mais fininho, mas é o mais fácil da criança amarrar e tal. Já esse é mais profissional, né, mamãe? Esse é silicone. Eu acho que a outra é mais fácil pra criança fazer sozinha, assim, acho ele mais fácil de trabalhar. Vou fazer um desse pra ficar mais fácil pra mim, né? Tá, claro. Tem que tá fácil pra você. ou no meu braço, ou aqui, né? A gente faz que três quadradinhos é pra criança e... Faz quatro, mamãe. Quatro, tá. E quatro é pra adulto. Olha só. Já teve que aprender já alguma coisa aí dessa questão de medidas também, né? Tudo um aprendizado, né, Lara? A gente vê que a criança, ela desenvolve uma habilidade, um conhecimento em algo tão simples, assim. Sim. Fabricar uma pulseira, né? E assim, não precisa ter todas as pedrinhas, né? Às vezes você olha e fala assim, ai, preciso ter todas. Não precisa ter todas. Não, começa com um pouquinho. Se você tiver com um pouquinho ali, você já consegue fazer várias combinações. Se você pegar aí as mesmas pedrinhas, tem várias possibilidades. É linda. Qual que você vai fazer, Má? Bom, se você quiser escolher alguma, aí... Não, deixa eu ter o critério. Você é super intensa, você é super, né, estilosa aí. Eu nem me atrevi, eu quero. Eu vou escolher... Eu gostei daquela colorida ali de letra, ó. Sim. É legal, hein? Tem várias aqui, tem duas de letra, tem borracinha aqui, tem borracinha aqui... Ai, linda, pode ser essa aí? Pode? Pode. Então, tá, eu vou escolher uma aqui. E ela vai na cor, qual é a tua cor preferida? Bom, agora eu tô com azul, branco e amarelo, né? Mas neon eu gosto muito. Às vezes dá umas misturadinhas, aqui tem umas misturadas. Então pode ir colocando aí já. É, coloca aí já pra gente, pro pessoal de casa ver, ó. Vai colocando, pra gente mostrar pro pessoal de casa ver e pra criançada também se interessar, né, Larissa? Sim. Eu acho que é uma forma desse momento também, que tá mais em casa, igual você falou, né? É, e daí assim, já é uma ocupação diferenciada, né, pra criança. Mesmo que ela não queira vender, ou talvez só presentear, ou ela pode fazer, depois ela enjoou daquela que ela fez, ela desmancha, corta o fio e usa as pedrinhas pra refazer, né? Ó, tá dando um nozinho agora na pontinha pra que a miçanga ali, né, o... É, pra ficar mais fácil pra eu fazer, porque senão a miçanga escapa. Aí cai tudo. Já aconteceu isso no começo? Várias. Várias? Até, eu acho que até, não sei, um dia a gente fez e estourou umas cinco vezes. Ai, meu Deus do céu. Sem mentir. Aí paciência, né? Ó, e criatividade, e também a concentração, né, ó. Sim. Coordenação motora, tudo isso, né, ajuda. Mas é fácil, é isso que ela... Ó, o processo é esse. Você vai colocando uma por uma. É, você vai colocando as miçangas. Aham. E aqui, às vezes a sua miçanga vai estar, tipo, aconteceu com essa daqui. A miçanga vai estar com um buraquinho aberto e vai te enganar que o outro tá feio, que o outro tá aberto também. Não sei, mas não, isso daqui foi bem. Entendi. Isso é maravilhoso demais, gente. Ó, quem quiser encomendar, então, as pulseiras da Marina Sapia, o Instagram dela é Marina Sapia. Você pode acompanhar o trabalho dessa fofura que tá sempre aqui junto com a gente, trazendo alegria, trazendo descontração. Marina Sapia oficial tá lá, ela é super brincalhona e tá lá trazendo também as pulseiras, as dicas, né? Fica aí a dica pra você, então, de casa, as mamães que não sabem mais o que fazer, que a criançada é dentro de casa. Fica a dica da Marina Sapia e da Larissa Sapia pra vocês. Ó, a Alexa vai comprar uma tua depois, tá? Você vai fazer umas vendas aqui. Ela vai fazer um Pix também, porque não, vou ter que pagar pelo Pix, né? Depois dessa. Todo mundo quer comprar lá embaixo, viu? Até o Gabriel. Esse gancho é bom pra ensinar a educação financeira, né? Sim. Pras crianças e tudo mais, quando elas querem algum objetivo. Tem que incentivar, né? Incentivar. Muito obrigada, tá, meninas? Muito bom ter vocês aqui, tá? Obrigada pelo convite. Um beijo pra família da Marina Sapia, que tá sempre assistindo a gente, né, Mar? Todo mundo, né? O pai, a avó. Sim, todo dia, da hora que a mamãe fala, nossa, vamos ligar a Maica aqui pra gente assistir. Ai, meu Deus, vamos ligar a Maica, adorei, adorei, muito amor. Um beijo, sua linda, muito obrigada, tá? É demais, né? Você viu que delícia, viu só? Desde pequenininha, né, já tem a visão empreendedora ali, quer ganhar o dinheirinho dela. Quem não quer, né? Quem não quer?